O que é o Matrinchão aqui lê? Top hein mano Tava pulando que nem ela dói Ó Aô Matrinchão Só dá pra tirar no alicate Difícil Essa é foda Esse é o peixe mais chato que tem pra tirar E é bonito até Não é tão grande mas é bonito Que coisa linda Legal né? Top demais Não é que você gosta de lápis gigante né não Opa Sabe de 4, 5 quilos Ah mas essa Matrinchão aí tá top hein Top Vou ficar cegado aqui que eu tiro ela Beleza Eita Que carinha disso É rarinho disso Doze dias eu não gostei Por que? Vai da tamanha Tem burra mara ali pra trás Ai, caralho, ai, não é tão grande pra fazer um porcelso.